Música Louvado seja nosso senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Hoje é primeiro de setembro, que beleza E nós queremos agradecer você que está aí do outro lado ouvindo essa rádio Que bom a gente poder rezar junto sempre E hoje vamos pedir a nossa senhora do Rocio, mãe do Rocio Interceda aí no céu para que a gente tenha um mês muito abençoado Setembro é um mês bonito, mês da primavera, o mês das flores, um mês especial Vamos pedir essa proteção grandiosa de nossa senhora Rezando juntos nosso ato de consagração Nossa senhora do Rocio, rainha do céu e da terra, padroeira do Paraná Nós vos saudamos refúgio dos necessitados Por vossas mãos intercessoras a misericórdia de Deus jamais faltou Dá-nos a graça de sermos discípulos de Jesus na busca de vivermos a palavra de Deus Transformai a nossa vida em um santuário de amor onde Jesus seja o centro Consagramos-nos a vós cheios de confiança Em vossas mãos renovamos as promessas do nosso batismo Renunciamos a toda forma de egoísmo para vivermos e convivermos como irmãos Mãe do divino orvalho que cura e salva Com amor queremos propagar a vossa devoção Nossa senhora do Rocio, envolvei-nos em vosso manto de amor e proteção Mergulhados nos mistérios da encarnação, morte e ressurreição de Jesus Conduzi a nossa vida para o coração de Deus na ação do Espírito Santo Assim seja, amém Agora a bênção da água e dos objetos de devoção Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida Abençoai esta água que vamos usar para pedir o perdão de nossos pecados E alcançar a proteção contra toda a doença Concedei a Deus que por vossa misericórdia Jorrem sempre para nós as águas da salvação Para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro E ficarmos livres de todo o perigo do corpo e da alma Abençoai também, Senhor, os nossos objetos de devoção E artigos religiosos Por Cristo nosso Senhor, amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Teça sobre você, sobre a sua casa A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo, amém Um grande abraço e fique com Deus